O Metaforando já foi um pessoal com muita credibilidade que quando a gente queria saber se alguém tava mentindo ou quando acontecia assim uma polêmica enorme, todos ficavam esperando a grande análise do Vitor Metaforando. Mas hoje em dia, quando pesquisa Metaforando no YouTube, a primeira coisa que aparece é Metaforando farsa. Mas que o Metaforando realmente poderia ser uma farsa, eu acho que não é algo que as pessoas duvidariam tanto. Nossa, ele consegue ler expressões. Mas o mais engraçado mesmo é que o Metaforando não se queimou assim por ser supostamente uma farsa, mas sim por processar outro youtuber e tentar censurar esse cara e tirar ainda 100 mil reais dele. Mas sabe o que aconteceu agora? Ele tá perdendo o processo, pessoal, e os vídeos que ele tentou censurar estão no ar novamente. Meu Deus, mano, que vergonha, sério. Enfim, bora falar sobre o possível fim definitivo do Vitor Metaforando. Antes da gente continuar esse vídeo aqui, pessoal, eu quero mostrar pra vocês a Blaze, que é a patrocinadora oficial do canal. Lembrando que a Blaze é só pra maiores idades, então se tu for menor, mano, pode pular o anúncio e tranquilamente continuar o vídeo, tá bom? Tem vários jogos originais que vocês já conhecem, como, por exemplo, Crash, Double Mines e o Dice. Inclusive, pessoal, olha essa aba aqui, Favoritos do Neymar Jr. Vocês sabiam que o Neymar também é patrocinado pela Blaze? Mas então eu vou mostrar pra vocês aqui o modo Mines. Eu comecei com 1.100 reais e escolhi 5 bombas e botei 500 reais aqui pra jogar. O Mines é basicamente um campo minado com muita emoção, que ali pra adulto. Se tu encontrar o diamante, tu vai multiplicar o teu dinheiro e a bomba tu vai perder tudo. Mas tu pode sair também a qualquer momento. Por exemplo, quando eu acertei o primeiro diamante, pessoal, os meus 500 reais já tinham virado 583. E eu poderia sair aí, cara, e já pedir uma pizza. Mas eu continuei e achei mais um, dois, três diamantes. E eu já tava com 1.200 reais no total. Mas quem não arrisca não petisca, então eu procurei mais um diamante e eu acertei. Então os meus 500 viraram 1.500. Mas é claro que eu poderia ter perdido, pessoal, e é por isso que tu não bota o dinheiro da tua janta. E sim, realmente, o que tu quiser brincar. E olha que legal, pessoal, que a Blaze tá com um novo modo de jogo chamado Plinko. Que parece que vai ser um jogo bem legal mesmo, que tu já pode entrar agora na fila pra jogar. E lembrando que pra depositar, pessoal, é só clicar aqui. Cartão de crédito e piques entram na hora, tá bom? E usa meu código UTOPIA, cara, que tu consegue 100 reais de bônus e 40 rodadas de graça. Sim, pessoal, tudo isso, cara, é só digitar a melhor palavra de todas. UTOPIA. Tamo junto, Blaze, usa meu código e vai se divertir, tá bom? Sinceramente, eu sempre admirei metaforando. Porque ele conseguiu pegar uma pseudociência, ou seja lá como você chama, e transformar, sabe, em entretenimento. E isso é muito interessante, são poucos que conseguem. Mas, aos poucos, o conteúdo dele foi deixando desse algo tão em alta assim. O que é natural, né? Mas eu não sabia que ele tava até mesmo fazendo um curso que ensinava as pessoas a transarem mais por meio da comunicação. A gente deixa de acompanhar a pessoa e ela muda completamente, hein? Acontece que em dezembro de 2021, o Felipe Pissai, pessoal, fez esse vídeo aqui refutando o metaforando. O vídeo tem uma hora e meia de duração. E ele falou sobre tanta coisa que é difícil, assim, de resumir em vídeo curto. Mas quem fez esse trabalho de resumo, pessoal, foi o Tiago Santinelli. Em 2022, o Tiago postou um vídeo falando que o metaforando era uma farsa. E, tá bom, na verdade, o canal do Tiago, na época, era muito pequenininho, tinha só 30 mil inscritos. O vídeo nem pegou tanto alcance assim. Mas, mesmo assim, lá foi o metaforando de 5 milhões de inscritos. E mandou uma ameaça de processo ali pro cara. Dizendo que o Tiago tinha que apagar o vídeo. E, ainda por cima, não falar que tinha sido obrigado a isso. Entretanto, na época, o Tiago não apagou o vídeo e só deixou isso quieto. E, depois de muitos meses, o canal dele foi crescendo e crescendo. E aconteceram, então, outras coisas com o metaforando. Que, naturalmente, o Tiago fez outros dois vídeos. Mas, foi aí que, na minha opinião, começou realmente a decadência, assim, no metaforando. Porque, pô, mano, bora combinar. O metaforando, querendo ou não, sabe, ele fala de todo mundo. A gente usa a imagem de todo mundo. Ele faz clickbait com o relacionamento dos outros. Analisa se o Leon e a Nilce se amam. Então, é aquela coisa. A partir do momento que ele tem o direito de poder falar de todo mundo. As pessoas, sabe, também podem falar dele. Claro que com respeito e etc, né. Mas, eu acho que o Tiago nunca passou dos limites, assim. A ponto de, meu Deus, cara, precisar ser censurado. E, sim, os três vídeos que o Tiago fez foram censurados, pessoal, na justiça. E ainda teve um pedido de indenização de 100 mil reais. O que eu tenho que falar pra vocês logo de cara, pessoal. Eu realmente não entendo o motivo disso. Sério, provavelmente, sei lá, mano. O metaforando tava bêbado. Mandou mensagem pro advogado, cara, e aconteceu isso aí. Porque não é possível. Acontece que, eu acho, né. Que o metaforando sabe como é que funciona a internet. Ou, pelo menos, ele devia saber. Existe algo, pessoal, chamado efeito stracing. Que é, basicamente, quando tu tenta censurar ou remover algum tipo de informação. E isso faz as pessoas ficarem muito curiosas, sabe, sobre o que que tu tá querendo esconder. Cara, o que que tu quer censurar aí? E foi exatamente isso que aconteceu. Como assim o metaforando tá processando e tirou três vídeos do ar que supostamente refutam ele? A verdade é que mesmo que os vídeos do Tiago pegassem um milhão de visualizações cada um. E todas essas um milhão de pessoas que assistissem realmente parassem, assim, de acreditar no metaforando e na pseudociência dele. Mesmo com isso, cara, sinceramente, eu não acho que ele ia afetar tanto assim o metaforando. Porque, aparentemente, ele tá trabalhando muito mais, assim, com o Instagram. Vendendo cursos e tudo mais. O canal dele já não tava tanto, assim, mais em alta, sabe? Mas é aquela coisa. Sempre vai ter uma notícia ali, uma polêmica. Que vai gerar mais visualizações porque as pessoas querem saber se aquela pessoa tá mentindo ou não. E mesmo alguém indo lá e refutando o metaforando, sabe? A internet tem memória curta. E também não significa que o público dele era o mesmo público do Tiago. Na verdade, provavelmente não era. Então, depois de uns dois meses, o pessoal já ia esquecer disso. E voltariam a assistir os vídeos, sabe? Porque micro-expressão é divertido, sei lá, mano, polêmica, fofoca. Mas daí, ele vai lá e processa. Todo mundo começa a falar sobre porque isso é bem incomum, sabe? Me fala aí, cara, outro youtuber. Que tu lembra de cabeça, mano, rapidão que tentou assessorar outro youtuber. É muito difícil, isso é realmente raro. Centenas, milhares de pessoas começaram a falar sobre. Tanto no Twitter ou no YouTube. E as visualizações iniciais que o Tiago fez, pessoal, lá no começo. Aquilo, sério, era só 1% do alcance que toda essa treta teve agora. Pra vocês terem noção, desde que o Tiago foi processado, o pessoal ganhou mais de 200 mil inscritos. E só no Twitter que agora aparece, por exemplo, as visualizações de cada tweet. Eu acho que o Tiago fez umas 30 milhões de views, sério, só falando metaforando. Pesquisa também metaforando farsa, mano, que eu falei no YouTube. Tem, sério, uns 500 vídeos, mano. Vocês têm noção do quão burro foi o cara, mano, pra processar outro youtuber assim de graça? Eu acho que, sei lá, mano, metaforando, tava cansado de ter credibilidade. Decidiu, ah, mano, não quero mais. Deixa quieto esse negócio desse influenciador. Ele botou isso aqui no Twitter. E devemos lembrar que também é a justiça que determina algo. Se ela olhou pro seu conteúdo e entendeu que ele deve ser, sim, removido, creio que é muita presunção sua duvidar ou atacar essa decisão legal. Interessante, né? Guardem isso. Ele também já tinha feito alguns tweets sobre esse caso aí, falando, olha só. O camarada chegou a estimular pessoas a realizarem ofensas gratuitas nas minhas redes sociais. Também falou que o Thiago tava farmando visualizações. E que atitudes, assim, apagam a chance de ter um bom debate sério. Eu acho interessante que, em vez dele chamar realmente pra um debate bom e sério, sabe? Ele preferiu processar e censurar. Porque se o Thiago tava fazendo visualização, gente, ou lá anteriormente Felipe Pissai, por que realmente não chamar eles pra um debate? Com certeza, muita gente iria assistir. Entretanto, pessoal, o que eu falei pra vocês guardarem ali um segundo atrás, o Metaforando falou que acredita totalmente na justiça. E que se a justiça tirou o vídeo do ar, é porque realmente tinha algo errado com o vídeo. Mas e se eu disser pra vocês que agora, gente, os três vídeos que o Metaforando, a justiça, né, tinha tirado do ar? E se eu falar pra vocês que eles voltaram? Tô aqui agora no Recife. E a galera aqui que abriu o show aqui. Pessoal, muito obrigado. Cadê o outro maninho ali? O Pableton. E... Tô com a galera aqui, só queria dar uma notícia pra vocês. O meu advogado conseguiu reverter a decisão e os vídeos tão no ar de novo. É isso, é isso, ô Vitor, Bátina. Se liga. Aprende, aprende, ô Vitor. Essa microexpressão aqui é de felicidade. Isso é muito engraçado, porque parece que cada vez piora mais a imagem dele. Querendo ou não, se os vídeos realmente estivessem fora do ar, é realmente um ponto, sabe? A justiça, por algum motivo, decidiu manter eles fora do ar. Mas não, nem isso ele conseguiu. Se eu não me engano, pessoal, o processo continua, tá? Não é como se ele tivesse, assim, perdido o processo. Mesmo se o Metaforando ganhar os 100 mil reais, pessoal, lá do Thiago, olha toda a repercussão. Olha tudo o que tá acontecendo, cara. Eu tenho um pensamento, assim, que talvez o Metaforando pagaria facilmente 100 mil reais pra voltar no tempo, o cara, e não fazer essa burrice. Decidir é outra coisa, tá ligado? Nem que seja só ignorar. É claro que pode não ser o fim definitivo do Metaforando, mas isso mostra bastante como tu pode ter uma carreira sólida de muitos anos. Todo mundo tem a respeitar e tal, minimamente. E simplesmente por conta de um erro muito feio, assim, consegue fazer com que as pessoas só enxerguem isso. Porque é meio que isso que tu se tornou, sabe? Antes, Metaforando era sinônimo, assim, de autoridade. Hoje, é sinônimo de, cara, escreve Metaforando aí no YouTube que tu descobre. Enfim, dá a tua opinião nos comentários. E se vocês não derem like, o dedo de vocês vai cair, cara, em 24 horas, tá bom? É isso. Tchau!